Não, mas aí vai a legenda, entendeu? Depois a gente faz uma legenda legal. Aquele da bicicleta, tu lembra? Sim, o da moto. Não precisa ir devagar, né? É, o senhor vai devagar e a gente pula em cima, dá certo. Ah, entendi. Ai, não, cai não. Se caiu, 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 se caiu. É, dá certo, melhor, 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 melhor. É, dá certo. Então eu posso pegar um take teu aqui, saindo e depois chegando lá. Isso, é isso, exatamente. Buscando minhas amigas pra levar pra academia. Não, mas aí vocês, quando eu estiver parando lá... Ela vai parar pra vocês subirem, entendeu? Ela vai dar uma carona pra nós. Isso. Olha que tá indo buscando a fé pra academia, no caso. Naquela cerâmica branca lá na frente. Isso. Eita, até lá que eu vou levar. É. Nós será aqui, né? Nós que já falou, não. Nós será aqui na esquina. Que esquina? Aqui. E ela vai voltar, é melhor lá, ó. Vocês esperam ali, ó. Vocês esperam lá, ó. Aí eu tenho que ir assim, de nada. Espera. Espera aí. É. Bota os pés dentro do seu braço. Ah, tá. Segura, não sei o que... Põe, sai da frente, sai da frente pra eu gravar. Aí. Põe, sai da frente pra eu gravar. Vai, passa, passou, foi. Tem que pegar lá, tem que ser lá. Lá na frente. Espera lá na frente, vocês, ó. Lá naquela cerâmica branca lá. Corre, 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 corre. Trapa o carro de dano, vê se ela tá vendo. Tem que dar pra ver. Vamos, corre. Vai, vai, vai. Vai lá. Vem, Bruna. Vai, Bruna. Pula, Bruna. Pula, Erika. Pula, Bruna. Pula, vai. Pula, menina, vai. Pula, pula, pera aí. Pula, pera aí. Vai, vai pegar a minha sabida. Vai, vai. Meu Deus do céu. anda, Bruna. Pula, pula, Erika, vambora. Tá atrasada. Vai, agora anda. Vai, simbora. Aê, vamos embora. Se vocês quiserem fazer Fred Se quiserem fazer Fred, procuram em Silvana, né Bruna? Olha aqui o vídeo Bruna, como é que tu vende calça branca pra fazer? Não, mas não ia fazer esse vídeo, gente Tem que cortar, né? Tem que cortar, porque vocês não subiram na hora que ela mandou Na hora que ela tinha chegado, se eles tivessem subido, tinha ficado melhor Tinha ficado melhor, tá vendo? É por conta que eu fiquei com vergonha todo mundo Essa aqui não tem vergonha não Eu não tenho vergonha E aí, a hora que pisou bem, não queria Dá pra acordar? Não, isso aí dá, foi o que eu peguei Bora, para aí Ele vai tomar vergonha Tu, Edith? Eu tô com fome Só depois que eu comei Tô morrendo de fome Cleve tá com fome Eu não sou do vídeo Fiquei com vergonha Fiquei com vergonha Fiquei com vergonha Tá com vergonha de Cleve, né? Fiquei com vergonha um pouco Fiquei com vergonha E o que que tem aí? É vergonha Vergonha é eu que vou de calcinha daqui a pouco na academia gostando de gente aí Ah não, não tem ninguém não Graças a Deus Menos uma vergonha A chave do carro Meu Deus Meu Deus Agora que aquela mulher que é No começo ela sai de cobom Agora eu vou entrar, né? Eita fome da bexiga Lógico Não chegue achando que dá Senador que isso Aí o influenciador é essa forma, tá vendo? Do nada pensa no vídeo, tá vendo? Tá vendo como é? Tá vendo como é? Cadê meu celular? Vocês estão vendo como é influenciado? Tu agora é influenciador também? É Não, é homem Vamos começar a apostar com ela Vamos, vai Começa a apostar Ela ganhou seguidor Quer ganhar seguidor? Bora Sim, bora Tá bom, pessoal Depois eu vou amarrar vocês Vou ir pra academia agora Vamos lá Vamos lá Coitado